Música O goleiro Felipe Alves é o novo reforço do Furacão. Ele chega ao Atlético Paranaense depois de 10 anos trabalhando em diferentes clubes com o coordenador técnico geral e treinador da equipe principal do Rubro Negro, Fernando Diniz. Ele tenta passar para a equipe onde todos os atletas possam ter um só pensamento. Então ele procura ocupar bastante os espaços do campo com a maior quantidade de atleta possível porque isso faz com que a gente acabe tendo mais jogadores nossos próximos da bola. E dentro da parte tática dele é isso, é conseguir ocupar todos os espaços do campo com o maior número de jogadores possível. Então a gente joga como um livro ali, um pouco mais adiantado do que o normal. A gente procura orientar da melhor maneira possível para que a bola chegue o mínimo possível ali atrás. E no sistema de saída, fazer com que o adversário ache que a gente vai jogar curto, a gente joga longo. Quando eles acham que a gente vai jogar longo, a gente joga curto. É meio um jogo de xadrez ali para que a gente possa ter essas opções de saída. E tudo é muito bem treinado, muito bem trabalhado, para que no jogo fique fácil para a gente fazer e que o objetivo maior assim seja a nossa facilidade de sair jogando. Eu procuro ser o mais simples possível, eu procuro tentar liderar ali de trás, né? Ter um pouco mais de comando pelo fato de a gente estar vendo o jogo ali do setor defensivo, organizar bem o time, procurar fazer com que todos os atletas fiquem ligados a todo o tempo porque a gente sabe que a gente precisa de um todo dentro da equipe para poder estar jogando bem pelo sistema que exige que todo mundo se movimente. Então, é estar o mais concentrado possível em todos os momentos da partida para que a gente possa fazer com que o time tenha um grande desempenho dentro do campo. Eu acho que todo lugar tem essa disputa, né? Uma disputa boa, sadia. Espero aprender muito com eles. Espero também poder passar um pouco do meu conhecimento que eu tenho pelo fato de já ter trabalhado com o Diniz e conhecer um pouco mais o sistema. Eu acho que trocando essas informações dentro de campo com o trabalho, o clube tem muito a ganhar com isso, independente de quem joga. Eu acho que o melhor possível, né? A gente sempre tem em mente dar o melhor pelo clube para que o clube possa ter sucesso. Então, eu acho que esse é o objetivo, trabalhar bastante. Sabemos que as competições são muito competitivas, mas que a gente tem tudo para fazer grandes campeonatos.